Bom galera, vamos trocar uma telinha então aqui que chegou pra mim, tá? Uma telinha que chegou pra mim aqui do K9 galera, K9zinho aqui que chegou pra mim, peço desculpa pra vocês pela demora, mas é que o bicho tá pegando pro meu lado e tipo, não tem tempo pra nada galera, tá, tá, tá bem pegado o serviço aí, então, vamos tirar a bateria, vamos abrir e vamos fazer a substituição da tela, substituição da tela do K9 galera, espero que vocês curtam, espero que vocês gostem, deixa eu ajeitar aqui, ah isso, ok, ok deixa eu ir mais em cima aqui, deixa eu ficar melhor, substituição aqui da tela do LG K9, acho que eu ainda não tinha trocado cara, essa tela do LG K9, não me lembro, ou se troquei e ainda não coloquei no canal tutoriais, tá? Então vamos fazer essa troquinha de tela aqui, a princípio uma troquinha de tela básica. vamos lá, 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 vamos lá Esse aqui deve ser o mesmo naipe do K10, deve ser bem parecido o estilo de construção desse aparelho, até porque eles são meio que da mesma época, né? A LG parece que usou o mesmo projeto para ambas. Deixa eu ligar a luz aqui. Deixa eu ligar a luz aqui. Deixa eu ligar aqui. Eu vou levar a mão e eu vou levar a mão e eu vou levar a mão e eu vou levar. Esses aparelhos aqui, eles têm uma vantagem sobre alguns outros modelos, é que tu não precisa colar a tela. A tela dele é algo que tu não precisa colar, ela já vem pronta, só que claro, tem um trabalhinho, porque praticamente ele é montado em cima da tela. Isso aqui é uma antena, ninguém tem que se ligar nisso aqui. Quando você tira aqui, você tem que estar cuidando, porque o que acontece? Quando eu tiro aqui, pode estar cortando a antena do aparelho. Vou colar aqui. Aí. Vou soltar aqui a camerazinha. As duas camerazinhas. Olha. É só um aparelho que não tem muito mistério. Mas é óbvio que tem algumas coisas que tem que observar. Para não fazer cargada, né? E aqui no caso, ó, temos aqui o alto-falantezinho. 1-1-2-4-6-6-6-6-7-4-7-4-6-7-6-6-6-6-7-6-7-6-6. tecnológico? Cansou de ser imbundado pelo vendedor de loja? Quer saber todos os paranauês tecnológicos? Quer manjar pacas de espertifone? Saia da imbundolândia! Deixe de ser um indiano falsificado, seja membro ou leve um membro, seja membro patrocinador e tenha contato direto com o doutor reclama para esclarecer as suas dúvidas tecnológicas. Sabe aquele que é rosinha? Que tem um carro de nexo, de morango? Ele é bom para um moleque que não tem hábito de simplificação e ele não faz nada, ele não se fia nem esquenta, ele é só um tipo de chefe de roupa e com sabor de morango, vai beijar. A mãe, eu vou comer com um pote, né? Eu vou comer esse daí, eu vou comer com um final, tipo, com o dedo para cima, sabe? Com o ponto de gênero, se a pessoa não comer é com o ponto de gênero, isso, com o dedo tipo para cima, sabe? Eu vou tirar a mãe, eu vou tirar a mãe, eu vou tirar a mãe, eu vou levar a mãe para ele, então, está com o cara. E ainda, ele, depois que ele faça, ele é feminino, tá? Depois que ele faça, tem que dar uns 5 minutinhos para ele fazer o efeito, tá? Ele é para ele sentar em tempo, se virar, realmente consegui tirar, né? O segredo desse alto-falante aqui é o seguinte, galera, ele pode até soltar aquela tampa ali, daquele fio, tá? Mas o importante é você não arrebentar o fio, se eu não arrebentar o fio, ó, o alto-falantezinho vai funcionar. E aí 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 A calzinha De tamanho que tem Mas é só dizer que tem Ela não é grande, só abrir alguma vela Bom 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri